No final anterior, o Trembi ficou travado, o Kylian tá em cima dele, que é porque quer essa eliminação e o Golfe partiu ali pra pegar a sua revanche, ele que sofreu bastante, diferente do resto do time, continua sofrendo, o Golfe foi eliminado meu amigo, os humilhados serão exaltados, o Odomini pelo menos fez esse abate, o problema é que o resto do jogo tá detonado, a primeira...